Como entrar em server vazio no Bloxfruits de graça? Você está querendo jogar sozinho em um servidor vazio? Você não quer pagar servidor VIP porque acha muito caro e não tem Robux? Aprenda de uma vez por todas o tutorial passo a passo bem simplesinho A como entrar em servidor vazio no Roblox Primeiramente, vocês vão estar abrindo o seu Roblox Depois disso, vocês vão estar pesquisando naquela lupinha de detetive por Bloxfruits Vamos estar clicando em cima dele Após abrir aqui o seu Bloxfruits, vocês vão estar descendo um pouquinho E vão procurar por servidores, bem ali Cliquem nele Se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade Porque eu sempre posto vídeo novo toda semana Após clicarem por servidores, vocês podem ver bem ali no canto superior da tela Por servidores privados Que no caso é 200 Robux Como a gente não tem Robux e quer um servidor totalmente gratuito A gente vai estar descendo um pouquinho E vamos estar clicando em excluir servidores cheios, bem ali Depois disso, logo do lado está escrito por número de jogadores Vamos estar clicando bem ali por descendente Ou seja, do maior para o menor E vamos estar colocando por ascendente Do menor servidor para com mais pessoas E como vocês podem ver, já aparece servidores com pouquíssimas pessoas Como eu estou em um horário que o Bloxfruits está lotado Eu não encontro nenhum servidor vazio Porém, se você jogar em horários com menos movimento Você acaba encontrando servidores com zero pessoas Vou clicar nesse servidor como um exemplo Como vocês viram aí pessoal Eu entrei em um servidor com apenas uma pessoa Que já ajuda demais Só por essa dica, já merece você estar metendo o joinha aqui no canal Ajuda muito Calma, calma, calma Agora que você aprendeu a como jogar Bloxfruits em um servidor vazio Você precisa tirar o lag do seu Roblox Mas para isso, clique nesse cardzinho no canto superior da tela Compartilha esse vídeo também com aquele amiguinho que passa por essas mesmas dificuldades De como entrar em servidor vazio no Roblox de graça